Música Olá manos e minas, tudo bem com vocês? Meu nome é Antônio Carlos Tadeu de Souza. Sou mestre Tadeu da grande bateria da escola Samba Vai Vai. Há 41 anos. Toda hora tem problema. Tá tudo bem, já tá chegando. Ah, eu sou filho de sambista, né? Minha família é tudo sambista, nos anos 40, 50. Minha mãe era da ala das Baiana da Lava Pés. A gente nasceu dentro do samba. Eu tinha mais ou menos 9, 10 anos e eu gostava de tocar surdo. Pra mim o surdo é o pai do samba, é o coração, é o surdo. Até pela batida dele, tum, tum. Música Hoje tá tudo caindo na bossinha, tudo eles querem fazer bosta. O ritmo pra trás, né? A do Vai Vai já é pra frente, né? É o ritmo mais puxante pra frente. É aí que vem a diferença da Vai Vai pras outras baterias. Música Música A pulsação dela é diferente das outras colas. Bate 1,60 por minômetro por segundo. Ela não sai disso, do beat. É o beat, né? Legal. Entendeu? Pra sair na bateria do Vai Vai, tem que fazer um teste E nesses testes a gente vai ver se essa pessoa tem essência pra ser um ritmista. Qualquer um pode tentar. A bateria é livre. Só que você vai passar por um teste. Música Música Tem que ter garra. Quem não tem garra não pode ser linha de frente com o tamborim, não. Tá parecendo um morro. Tá, os caras vêm desligando, parecendo um morro. Na frente tem que ter vibração, senão vai lá pro fundo, hein? Um bom mestre de bateria, ele tem que ter ouvido. Tem que ouvir bem pra ele poder cobrar. Se ele não ouvir bem, como é que ele vai cobrar os ritmistas? Se tiver um bom ouvido, ele vai ser um grande mestre. Pode ter certeza. Música Tem várias histórias. Uma, por exemplo, que viviando a fantasia da bateria chegou nos últimos minutos. Comecei a chorar, achando que não dá tempo de chegar na avenida. Nós chegamos em cima do horário, montei a bateria, entramos e fomos campeão. Isso eu não vou esquecer nunca. 81 pra 82. Chegando a bateria do Vai Vai. Sou campeão de nota 10 em São Paulo. Os 14 títulos que o Vai Vai tem, eu ganhei os 14. Hoje a bateria do Vai 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 com 280 ritmistas pra avenida. Música A dica que eu dou pra essa molecada que tá chegando, que primeira coisa, eles têm que ter responsabilidade. Terem que gostar do que faz. A humildade manda tudo na vida. Se ele não tiver isso aí, ele não vai conseguir ter sucesso na vida. Boa sorte aí no carnaval desse ano. Obrigado. E tudo é certo, né? Vai dar certo. Pela 15ª vez, né? Vai dar certo, pode ficar tranquilo. Viu?